E o que fazer com a cabeça de não parar de pensar? Indica o novo rumo da poesia tropical E até mais posso ouvir nossa voz a cantar As canções que surgiram de forma bem mais natural Sem igual E o que dizer das estrelas que não param de brilhar? Indica o novo rumo da poesia tropical Que até mais posso ouvir nossa voz incendiar Corações que fugidos de forma bem mais racional Sem igual Obrigado Obrigado